Boa tarde, boa tarde, agradeço a vocês que acessam meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. E venham vocês carando comigo até na oficina Ferraz, da oficina Ferraz. Vou lá na Órica, deixar uns catálogos para a Aline. A Aline não, a Aline é a oficina Ferraz, para a Amanda. A Aline é lá na oficina Ferraz, onde eu vou deixar o material dela. Deixa eu colocar gasolina aqui na tartaruguinha, senão não vou não. Ô, amigão, valeu. Deixa eu chamar ela no cavalete, é mais fácil, né? Meu, melhor. Nossa, o retrovisor está sujo para arregaçar. Colocar R$30,00. Irmão, coloca R$30,00 para mim, da comum. Fazendo um favor. Aí você me vê uma notinha? Nossa, um minuto. Ok. R$4,59 o litro, tá bom. Tá bem, abre a 1 aí. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Olha o falcão ali, Pitbull, aqui é da Aline, então tem que voltar. Irmãozinho, anotinha por favor, beleza, nossa, olha que retrovisor sujo, chegar na loja depois dá uma limpada nele, só passar um álcool ali, pronto, acabou, com um pedacinho de papel higiênico já tá limpo. Chaveiro Guará, chaves condificadas. Que aquilo lá, parece a Shadow, não, Delavia Pneus. Nossa Senhora, viu que demora, cara. Tchau. 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 Tô querendo a notinha. Puta que pariu, meu Deus do céu. Até pra notinha. Não sai notinha? Não quero nota fiscal, só um cumpão, né, simples. Se fosse fiscal, então, nossa senhora, tá ferrado. Irmão, meu nem é nota fiscal, não, só o simples. Jesus amado, meu Deus. Irmão, obrigado, bom trabalho. Trinta reais. Enrolação, pô. Caramba, que raça. Meu Deus do céu. Enrolação pra tirar uma notinha comum. Não é fiscal, caramba. Se fosse fiscal, então, aí tava ferrado uma vez. Caramba, que raça. Caramba, que raça. Liberado, liberado É foda, mano O bicho tá pegando Ah, pode devagar aqui, ó Movimentada adulta, hein Nem vou pegar a esquerda Aqui, né Olha quanto de caminhão O paizinho tá com a setinha dele e tá piscando Nossa, como é que tá embaçado esse retrovisor Esqueci na hora do almoço, de arrumar ele, de dar uma limpada Meu Deus Ah, abusão Rota Sul Brasil Minas Gerais Divinópolis Tá longe, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Ventando muito, não é época de vento e tá ventando. Tá bom. Ah, meu Deus do céu, pessoal do posto. Ah, agora eu tô entendendo por que que eles estavam enrolando. O rapazinho deixou lá na mão, lá parado, lá. Agora que eu entendi. Por mim, a câmera tá piscando, né? Tá piscando, tá gravando, né? O rapazinho do caixa lá no posto não quis vir pra tirar a via. Precisou o outro. Ai, caramba. A esquerda não é pra ficar brincando lá da carreta, não, tiozão. É acelerar. Chamou na esquerda e acelerar pra sumir de perto. Tá louco, mano? Tá louco, mano? Tá louco, meu Deus. Aí você pega esses pessoas e tá com o Vectra 1.8, passeando na direita. Por isso que eu falo, ou penso, né? A Dutra tem que dar um jeito de fazer uma terceira faixa, né? Então, aí sim. Apegue esses motoristas aí de passeio. Bairro Vila Bela, São Paulo, Vista Alegre. Liberado. Vamos lá. Itajubá. Oh, meu Deus do céu. O que é isso, meu Deus? Jesus amado. Olha que é um gasgagato aqui. Ah, não tem jeito. Aqui tem que abrir para a direita, ó. Tem carreta pesada aqui para carregar ou descarregar aqui na Liber. Igual aquela carreta que está empacada lá atrás. É foda. Falou para vocês. Daqui a pouquinho estou voltando. Falou. Tchau.